Eu tô há sete anos trabalhando com manutenção celular e venda de iPhone e eu quero compartilhar com você como que eu tô hoje Será que eu me arrependo de ter iniciado nesse mercado? Que faria algo diferente? Se valeu a pena de fato? Bora pro vídeo E aí, tranquilo? Pra você que me conhece, meu nome é Uziol, trabalho aqui no meu escritório com compra-venda e manutenção de iPhone desde 2016 E se você é novo aqui no canal, já chega deixando um like e se inscreve pra você me ajudar Porque, cara, a gente tá aqui produzindo conteúdo, tentando agregar na sua vida Eu peço pelo menos que você me ajude dessa forma aí, deixando um like e se inscrevendo aqui embaixo, não custa nada Vamos lá, eu comecei a trabalhar em 2016 inicialmente com manutenção do celular, inclusive eu já cheguei sim Eu, Uziol, já cheguei a fazer algumas manutenções em Android sim, tá? Então, de fato, eu comecei com manutenção do celular, comecei inicialmente arrumando meu próprio telefone que eu não tinha dinheiro de consertar Era um iPhone 5C, quem conhece da minha história já sabe, quem não conhece entra no canal que tem vários vídeos contando as histórias de diversas formas possíveis Então, eu comecei com manutenção e com o tempo eu descobri que eu poderia usar a manutenção a meu favor pra revender celular Então, ali no meu início, logo que eu percebi isso, eu passei a pegar iPhone pra arrumar e vender, entendeu? Então, tipo, eu pegava iPhone, arrumava e vendia Isso em 2017 já Na época eu lembro que eu fazia ali por mês uns 2 mil, 3 mil e, tipo, era novo no mercado ainda Porque quando eu falo que eu comecei em 2016, foi no final de 2016, foi em dezembro de 2016 Então, em 2017, no janeiro, eu já tava pegando e vendendo, já tava conseguindo fazer ali uns 2, 3 mil reais por mês Isso em 2017, pro menino de 17 anos, tava ótimo Foi aí que eu percebi que, de fato, eu gostava muito de manutenção Mas eu não gostava tanto ao ponto de eu ficar, tipo, o dia inteiro na bancada Não gostava de ficar o dia inteiro na bancada Até hoje eu não gosto de ficar o dia inteiro na bancada Eu gosto de fazer manutenção, mas se eu ficar o dia inteiro na bancada, no final do dia eu fico estressado, fico com dor de cabeça Não me faz tão bem assim Foi aí que, de fato, eu comecei a focar realmente mais na parte de venda de iPhone Eu fazia manutenção, mas o foco, de fato, era as vendas Em 2019, eu tive a oportunidade de trazer à vida um sonho que eu tinha desde pequeno Que era trabalhar com internet Sempre foi meu sonho trabalhar com internet Eu já tive vários outros canais Pouca gente sabe, mas já tive outros canais também Até que nessa época eu entrei no YouTube E eu vi que não tinha ninguém fazendo conteúdo da forma que eu queria assistir Não tinha também ninguém falando do mercado que eu tava inserido na época Que já era o mercado de revenda de iPhone Então eu entrava, tinha grandes referências, né? Até, pô, tinha o Cristiano, daí, que fosse o JK Tinha o André Sispiocha, já tinha vídeo do canal dele Que eu me lembre, realmente, são mais esses dois aí Tinha um cara, mano, ele chamava... Nossa, eu não lembro o nome dele Eu acho que ele tinha a minha idade, né? Porque eu lembro que eu assisti alguns vídeos dele de vez em quando Hoje em dia ele não grava mais pra internet Não sei por que que ele parou Acho que era Shailon o nome dele Acho que era alguma coisa assim E todas as pessoas estavam mostrando apenas a parte de manutenção do celular Não tinha ninguém mostrando, de fato, a parte de venda de iPhone Tinha o pessoal da importação, mas importação era importação no geral Me ensinando a importar, não a fazer a compra, a venda, a manutenção Junto à revenda ali, sabe? Não tinha nada disso na internet E foi onde eu comecei o canal, mano, em 2019 Desde então a gente cresceu bastante Hoje a gente tá com mais 125 mil inscritos aqui no canal A gente tem mais de mil alunos nos nossos cursos também Que é muito legal, sou muito grato a Deus por isso Já passando, né, pra parte de onde a gente chegou hoje A gente tá com a nossa loja física, que é o meu escritório Na época que comecei o canal, eu trabalhava em casa A gente já tem espaço físico, tem escritório, recebe clientes Tem a parte de manutenção ali Faz a parte de vendas também aqui A gente tem uma boa rede de clientes aqui na cidade Inclusive, recentemente, a gente foi premiado Como melhor assistência técnica aqui da cidade de Limeira, São Paulo Se você tá aqui de perto, você pode comprar iPhone comigo Pode fazer manutenção comigo Graças a Deus, hoje também a gente é uma das grandes referências Do mercado de iPhone aqui no Brasil Inclusive, a gente tava como embaixador da CBM Que foi um evento que rolou pra lojista também esses dias aí Tava lá junto com o Fábio Po e vários caras também da manutenção Hoje, eu tô com 23 anos, tá? E ao contrário do que muita gente pensa Eu ainda não tô rico Tenho uma vida boa, isso é verdade Graças a Deus, eu trabalho com o que eu gosto A gente consegue desenvolver a nossa empresa Tá crescendo bastante Mas eu sei que Deus tem coisas maiores ainda pra mim A gente vai crescer bastante Por isso, eu peço você se inscrever e continuar acompanhando A gente, que muita coisa vai mudar E uma visão que eu posso passar pra quem tá interessado Em ingressar nesse mercado É a seguinte Estuda Se mantém atualizado E se descubra Entenda de fato do que você gosta, mano Talvez você vai gostar de fato de fazer manutenção o dia inteiro Talvez você vai ser o cara que vai ser igual eu Que não consegue ficar o dia inteiro na bancada E vai gostar às vezes de fazer a parte de venda Às vezes você vai ser o cara que vai se identificar com troca de vidro Às vezes você vai ser o cara que vai se identificar com manutenção em placa Fazer ali a parte de reparo em placa De repente você vai querer ser um professor Ter a sua rede de cursos, um canal no YouTube O que eu quero falar aqui pra você É que existem vários caminhos Dentro do mercado de manutenção do celular Que você pode seguir Não especificamente ficar apenas preso na bancada Então escolha algo que realmente de fato vai te fazer se sentir bem E trabalhe em cima disso Se você quiser de fato aprender comigo alguma coisa Ter acesso às minhas aulas de manutenção básica de iPhone Ter acesso também à parte de venda de iPhone Como que a gente vende Ter acesso aos meus fornecedores de iPhone Eu convido você pra entrar pra comunidade Maçã de Ouro Que o link tá aqui na descrição Caso você sinta que não é o momento também Eu convido você a se inscrever no canal E conhecer os nossos vídeos Que eu tenho certeza que de alguma forma ou de outra Mesmo que seja de forma gratuita aqui no canal E no meu Instagram também Que também tá na descrição Eu sei que eu posso agregar na sua vida de alguma forma Enfim, estamos assim Hoje é um diário Uma visão completa Um pouco de um resumo da minha história Com aonde a gente tá hoje Espero que daqui a um ano eu venha assistir esse vídeo aqui E eu veja que eu também estou em outro lugar Vai ser legal pra caramba Da mesma forma eu quero que você cresça muito, fechou? Tamo junto, até a próxima Valeu pro fui, tchau!